Presta atenção, as alergias. No mundo cerca de 8% das crianças com até 2 anos de idade sofrem com algum tipo de alergia alimentar. O número de novos casos e a gravidade das reações parecem estar aumentando em todo o mundo e o Brasil é um reflexo disso. E olha, esse cenário chama a atenção dos pais. Por isso a gente vai falar com a alergista imunologista, clínica infantil, a doutora Maria Eduarda Cunha e a empresária e mãe Michele Oliveira, que criou um movimento social de inclusão socioalimentar. Incluir é chique, com o objetivo de levar informação e quebrar tabus sobre alergia alimentar. Elas estão aqui ao vivo. Vamos entender da doutora primeiramente quais são os fatores envolvidos na alergia alimentar para a gente entender depois como é que foi a história da Michele. Boa tarde, bem-vindas. Boa tarde. Muito boa tarde. Doutora, primeiro para explicar sobre a alergia alimentar. O que acontece com o corpo dos bebês? Existem vários fatores que estão relacionados a esse início da alergia alimentar. Isso depende tanto de fatores genéticos, então tem algumas crianças que vão ter uma predisposição genética para o desenvolvimento da alergia alimentar, mas também tem a ver com a introdução precoce de alguns alimentos, porque o bebê tem um sistema imunológico imaturo, não está preparado para receber essas proteínas alimentares. Então essa introdução precoce é aqui especificamente em relação à alergia à proteína do leite de vaca, que é o mais comum nessa faixa etária. A introdução precoce do leite, então você introduzir outros leites que não o leite materno aumenta o risco de desenvolver a alergia alimentar. Olha aí, importantíssimo, né? E o que fazer caso venha a ocorrer uma ingestão aí, na verdade, acidental de algum alimento? O que a gente deve fazer? Na verdade, essas crianças, elas precisam ter um pediatra para fazer uma puericultura, né? E manter o leitamento materno até os seis meses. Quando há necessidade de introdução de fórmulas, aí a gente vai ter que fazer a introdução da fórmula infantil mesmo, mas a gente tem que fazer essa introdução de forma bem indicada, né? Nem todo paciente vai ter indicação de fazer. Então, eu acho que o principal é fazer um segmento com o pediatra mesmo. As crianças que têm um pediatra, que fazem pericultura, elas acabam tendo um menor risco de evolução. Perfeito. Foi isso que aconteceu aí com a filhinha da Michelle? Foi isso, Michelle? Foi. Inicialmente, em 2013, primeiro com o filhinho, né? Sim. Arthur. E em 2016 com a minha filha. Os dois tiveram alergia alimentar. Os dois tiveram. Tem alguma relação, já que os dois têm? É fatogenético, né? Fato genético. Tem algumas pessoas que são sorteadas. Sim. Que tem uma predisposição genética pra isso. Não, e ainda bem que tem uma mãezinha, né? Tão atenta quanto a Michelle. Pra observar isso, né? E verificar, identificar e tentar ajudar de alguma maneira. Não só aos filhos dela, mas a outras mãezinhas, né, doutora? Com certeza. E é isso que é bacana dessa história. É. Então, aí em 2013 a gente tinha essa dificuldade, né? De encontrar informação sobre esse assunto, né? De encontrar alimentos, porque ele cresceu, né? Então, continuou alérgico ainda até os quatro anos e, por conta disso, a gente precisou adaptar. Trazer aquela realidade, né? De alimentação que a gente vê em festinhas, né? Sim. Nas escolas, pra ele. Pra que ele pudesse se sentir realmente acolhido no ambiente que ele estava, comendo igual, porém, com a segurança de ser algo seguro pra ele. Livre dos alérgenos que ele tinha restrição. E aí, Michelle, você tinha, né, uma empresa de doces, bolos, né? Na verdade, de uma forma geral, você utilizava o leite. Isso. E aí foi quando você descobriu, deu uma parada em tudo, começou a pesquisar, entender um pouco mais, né, dessa situação. E pudesse até ajudar outras mãezinhas e manter também o seu trabalho com o que você gosta. Foi pensando nisso que você criou, então, uma nova empresa, né? Na verdade, utilizando o seu dom, mas também ajudando a outras mães que sentem dificuldade de encontrar no mercado alimentos aí que não contenham leite e seus derivados. Não é isso? Primeiro, assim, a gente precisou parar total, como você falou. Ele reagia até ao cheiro. Então, na época que ele nasceu, eu trabalhava com doces pra casamento. E quando fervia o leite condensado, ele ficava todo empolado. Sério? Na hora, ele ficava todo empolado. Então, assim, eu vi que aquilo ali não daria mais. Olha ele aí na foto. Olha, gente. É, precisei realmente retirar tudo de leite, né, do meu ambiente doméstico pra poder acolher ele, né, pra poder fazer com que as restrições dele parassem. Sim. E aí, mudei tudo. Todo segmento que eu trabalhava que era com leite, passei a fazer tudo aquilo sem leite, né? Sem leite e sem ovo e sem proteína de soja, sem nut, sem os principais alérgenos. Nossa, gente, ó, ela até trouxe aqui pra mim. Ai, que coisa fofa. Aí ficava todo vermelhinho assim, gente. Ó, eu também sou uma pessoa super alérgica, viu? Até na minha época, né, uns anos atrás, não vale horrível, Scooby, um tempinho atrás era mais difícil ainda, né? Sim. Então, minha mãe sentia muita dificuldade realmente de encontrar. E que bom que agora vocês conseguiram, né? Olha aí, mostrando todo o processo que é feito. E é, assim, algo, né, que chama atenção. Porque imagina, tudo isso aqui sem utilizar a farinha de trigo, sem utilizar também... Tem opções também, sem trigo. Sem trigo, sem leite. Mas o foco realmente é sem leite, sem ovo, sem proteína de soja. Que isso? Sem nut. Muda muito o sabor? Ah, sim. Pra mim já não. Vou provar aqui já pra dizer pra vocês. Me diga, me conte. Esse aqui é um... Esse aqui é um... Uma esfirra. Isso. Tá. Essa esfirra não contém leite. Não. Ó. Nossa. Gente, não dá pra perceber a diferença. Juro pra você. Muito bom. Não dá pra perceber se tem leite, se não tem leite. O sabor é incrível. Então a mãezinha resolveu manter a ideia, mas aí criou uma confeitaria. Isso. Inclusiva. Isso. E exclusiva, né? Porque assim, a gente encontrava... Gostei do. Inclusiva e exclusiva. Porque a gente encontrava, às vezes, algumas opções, mas não era feito num ambiente que fosse... Seguro. Seguro pra ele. Seguro. Né? Porque era compartilhado. Tinha a opção de ser sem leite. Entendi. E ele reagia ao menor traço. Nossa. E é isso que tem que ter o cuidado, né, doutora? Isso é muito importante, né? Porque tem pacientes que reagem com contato, com cidades muito pequenas de proteína. O que é que isso significa? Que se eu fizer um bolo na batedeira que tem... foi feito um bolo com leite, essa criança pode reagir, mesmo o meu bolo não tendo leite na fórmula. Então, você ter uma cozinha que não usa esse alimento, é um alimento seguro pra qualquer paciente alérgico. Perfeito. E essa é a maior dificuldade do paciente alérgico no dia a dia, porque você sai pra um restaurante, o alimento que você pediu pode não ter leite, mas se aquela cozinha utiliza o alimento, você pode reagir do mesmo jeito. E é isso que eu acho que é o maior prejuízo, é a maior dificuldade no dia a dia do paciente alérgico. Olha, quero agradecer, né, acho que é muito importante a gente falar sobre esse assunto, muitas mãezinhas sofrem, né, com isso, como disse, e acho que é o momento da gente poder falar com essas mães, né, parabéns pela iniciativa, tá sucesso aí com essa empresa, né, e obrigada a doutora pelos esclarecimentos, né, e é bom porque num espaço em que você precise compartilhar com outros, né, com outras crianças, você pode fazer uma festinha e que não coloque em risco a saúde do seu filho e nem do filho de outras mãezinhas, né, que estão lá. Então, quero agradecer aqui, né, confeitaria inclusiva e exclusiva, desejar sucesso e agradecer a doutora pelos esclarecimentos aí com um tema como esse, muito importante, né, parabéns pelo trabalho, fica a mensagem para os pais, fiquem atentos aos seus pequenos, porque alergia é coisa séria, né, doutora? Exato, e aí é importante essa mensagem, porque tem muito paciente que a mãe sabe, mas os familiares não acreditam, não levam a sério, né, e acham que é bobagem, a restrição alimentar, então assim, se o paciente tem alergia, a gente precisa cuidar e a gente precisa evitar esse contato. Perfeito. Mais uma vez, muito obrigada, tá? Obrigada também. Isso aí, pra você que está em casa agora, presta atenção, né, olha aí imagens lindas, né, da confecção, da preparação aí de todos os salgados, doces, tudo para as crianças que são alérgicas. Nossa, delicioso, viu? Não dá pra saber que é feito sem leite.